Música Assista agora no Jornal da Unifra Segundo Natal Comunitário do Bairro Urlândia Exposição da artista plástica Helena Dalla Fávera E ainda, fique informado sobre o período de recesso da biblioteca Música Olá, começa agora o Jornal da Unifra E você é o nosso convidado para saber mais sobre o que acontece no Centro Universitário Franciscano e em Santa Maria No dia 3 de dezembro, a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil Promoveu o Segundo Natal Comunitário no Bairro Urlândia E a nossa equipe foi conferir essa festa Olha só As Aldeias Infantis SOS Brasil começaram a atuar no Bairro Urlândia desde 2005 A ONG atende hoje cerca de 140 crianças e adolescentes Além de dar assistência a 80 famílias O trabalho realizado pelo Programa de Fortalecimento Familiar e Comunitário das Aldeias Infantis SOS Se baseia no atendimento direto a crianças de 13 a 14 anos Crianças essas que estão em vulnerabilidade ou risco social Trabalhamos também com apoio à família, à mulher e o atendimento à comunidade Esse trabalho é um atendimento baseado também com a ajuda de voluntários Estagiários das universidades e pessoas que apoiam o trabalho das Aldeias Infantis SOS Por não possuir fins lucrativos, as Aldeias Infantis recebem o apoio de pessoas, empresas e voluntários de Santa Maria Os parceiros, como são chamados, colaboram nos eventos e datas festivas Como o Natal Comunitário, que este ano tem sua segunda edição Bom, a ideia surgiu quando nós pensamos o que nós, das Aldeias Infantis SOS Poderíamos oferecer a essa comunidade carente Imaginamos então fazer um evento E por que não numa data tão importante como o Natal? Um evento que pudesse trazer a essas pessoas um pouco de alegria Um pouco de paz, um pouco de felicidade Pessoas que muitas vezes não tem condições de ir a algum show De ir até o centro com as suas famílias Então nós gostaríamos de ofertar a essas pessoas Um pouco mais de oportunidade Coisa que nós trabalhamos aqui diretamente com as nossas crianças Então através da ajuda dos nossos voluntários, dos parceiros Esse sonho se concretizou A gente está hoje na segunda edição Já imaginando e pensando um terceiro momento Porque a comunidade foi muito receptiva A gente percebe no rosto das pessoas a alegria De ver o Papai Noel Das crianças receberem alguns brindes De receberem algumas balas ofertadas Por esse bom velhinho Então toda essa alegria serve de motivação Para que essas pessoas não desistam de sonhar O que a gente quer é fomentar na cabeça de cada um A oportunidade de imaginar que eles podem conseguir Basta que eles tenham oportunidade E que eles queiram alcançar os seus sonhos Por isso o Natal Comunitário Para nós, que somos a Rádio Comunitária Faz o segundo ano que a gente está fazendo esse evento Junto com essa entidade É uma alegria muito grande É uma satisfação também podermos contribuir Com essa entidade rica das aldeias Para nós, o segundo ano A gente vem já trabalhando junto com eles Progredindo junto com eles E dando a nossa contribuição Isso aí é o que é importante Fazer com que essas crianças se sintam um pouco mais felizes Pelo menos um dia, né? Eles se sintam bem, se sintam alegres Juntamente com toda a comunidade aqui presente Neste momento Então, para nós, para mim em particular Eu fico muito agradecido pelo convite E também poder contribuir com este evento Que hoje está acontecendo aqui A programação esteve recheada de atrações Como apresentações artísticas de igrejas da comunidade Bandas musicais Grupos de danças Coral e percussão da ONG Mas a chegada do Papa Noel Foi a hora mais esperada pelas crianças Além disso O Natal promoveu o sorteio de brindes E venda de doces e salgados Para ajudar a arrecadar fundos Utilizados na compra de materiais para a ONG O Jornal da Unifra recebeu o nono prêmio Destaque em comunicação do Sindicato de Ensino Privado do Rio Grande do Sul O jornal foi o vencedor na categoria Mídia Impressa A solenidade ocorreu na última terça em Porto Alegre A edição inovou graficamente e editorialmente em setembro de 2010 Agora você vai conhecer o que o curso de terapia ocupacional proporciona Acompanhe Agora o Giro pelos Cursos está no Conjunto 3 Para falar um pouco sobre a terapia ocupacional Está conosco a coordenadora do curso, Daniela Tonos Professora, o que o curso de terapia ocupacional oferece? O curso de terapia ocupacional tem um diferencial Que é o único curso O único não tem a biomedicina também Que oferece as aulas à noite É um curso integralizado em nove semestres E desde o início o curso tem disciplinas teórico-práticas Mas principalmente a partir do quinto semestre Os alunos já estão em campo Então, por exemplo, em hospitais, em clínicas Fazendo as atividades que são desenvolvidas em sala de aula Articulando, então, com a prática nos campos E no oitavo e nono semestres, então Eles têm o estágio curricular supervisionado A instituição oferece laboratórios bem apropriados para o curso Tem laboratório de atividade de vida diária Que a gente utiliza bastante em prática Teórico-prática também Não exclusivamente em campos de estágio Mas nos laboratórios aqui da instituição Laboratório de atividades expressivas Laboratório de atividades artesanais Temos os laboratórios de atendimento adulto e infantil Laboratório de integração sensorial Então, a gente tem uma infraestrutura bastante privilegiada Professora, como é o mercado de trabalho para esse profissional? E quais são as áreas que ele pode atuar? O mercado de trabalho, pelo que a gente vem acompanhando Dos nossos alunos egressos, a gente tem um índice de 87% De empregabilidade dos nossos alunos E, pelo que a gente observa, a maior área de atuação tem sido nas APAES O campo que mais emprega Mas, atualmente, a gente percebe uma abertura muito grande de concursos na área E é bem amplo Então, a gente pode trabalhar em hospitais, em empresas, na universidade, em clínicas A gente pode trabalhar em centros geriátricos, centros de reabilitação, penitenciárias Então, é bastante amplo o mercado de trabalho Muito obrigada, professora E se você ficou interessado e quer saber mais Acesse o site da instituição ou ligue no 3025-900 E o setor de certificados e estágios não obrigatórios Informa que está temporariamente instalado no prédio 1 Na sala 102 do conjunto 1 Junto ao cores A partir do dia 19 de dezembro até o dia 24 de fevereiro de 2012 O horário de atendimento vai ser das 8h30 da manhã às 11h30 E no período da tarde, das 1h30 às 6h A seguir, você confere a exposição da artista plástica Helena Dalla Fávera E ainda, as obras na biblioteca Nós já voltamos Pedrinho é uma criança especial Que enfrenta dificuldades diariamente Para passar por tudo isso Conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros Que o ajudam a vencer cada obstáculo Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão Que impede que todos levem uma vida feliz no castelo Para quem enfrenta um dragão por dia Uma mão amiga sempre é bem-vinda Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa E transforme a vida de vários Pedrinhos Santa Maria Cidade acolhedora Coração do Rio Grande Tem o Centro Universitário Franciscano Como referência no ensino de qualidade Construído por pessoas que estudam Sonham e que não se cansam de criar Unifra Um Centro Universitário por excelência A biblioteca da Unifra vai estar fechada A partir do dia 17 de dezembro O local vai passar por reforma E muitas novidades devem ocorrer Para melhor receber os estudantes O atendimento vai ser interrompido Para que sejam feitas reformas no prédio As mudanças vão trazer mais conforto Para a comunidade acadêmica Vai melhorar o espaço oferecido aos alunos Um espaço mais silencioso Com tratamento acústico nas janelas Mais tomadas elétricas à disposição Em função da demanda de notebooks Que os alunos têm usado Precisam de muitas tomadas Para estar carregando as máquinas Mais espaço físico para guardar os livros E os periódicos O espaço físico já estava um pouco limitado E a entrada da biblioteca também vai ter uma alteração Não será mais neste andar Onde ela atualmente se encontra A entrada da biblioteca virá para o corredor administrativo E aquela entrada será fechada E ganharemos mais um andar Na parte superior Então ficaremos com três andares de biblioteca Que atualmente são dois As melhorias também vão ser feitas Pensando nos portadores de necessidades especiais A ideia é tornar fácil o acesso a todos os pavimentos Aos alunos portadores de necessidades especiais Será oferecido então um elevador Para facilitar o acesso Porque atualmente eles precisavam Percorrer o outro prédio Pegando o elevador no outro prédio E entrando pela porta lateral Então será oferecida a mesma condição Que os outros alunos Todos entrarão pela porta de entrada A porta da frente Os estudantes aprovam o fechamento Para o projeto de reforma Sim, é ótimo para o aluno E também para as outras pessoas Que vêm aqui Isso ajuda bastante Eu acho que é algo a mais É um item a mais Essa reforma aí Vai ser bem legal Para o ano que vem Daí já vai estar tudo prontinho Acho que vai agradar a todos Com certeza As mudanças são muito essenciais Porque fortalece o conhecimento do aluno Principalmente eu Que sou aluno do direito Da Unifra Aqui A estrutura também Quanto aos Quanto aos notebooks Muitos alunos utilizam O notebook dentro da sala de aula E é necessário Como podem ver Que bastante tomada Para os alunos poderem estudar Acredito que sim Mais um espaço físico Para os estudantes Acho que mais recursos Mais salas Livros Eu acho que seria interessante A pedido da direção Os materiais Devem ser devolvidos Até o dia 16 de dezembro Não haverá empréstimo De materiais Durante o período De fechamento Vão ser aceitas Apenas devoluções Renovações E pagamentos De multas O atendimento Será no Cores Prédio 1 Localizado Na rua Dos Andradas As atividades Voltam a funcionar Normalmente No início do ano letivo De 2012 E a Unifra Está com um novo Sistema de matrícula Para melhor atendimento Dos acadêmicos A Unidade de Tecnologia Da Informação Desenvolveu um manual Com alguns esclarecimentos Sobre o novo processo Mais informações Você pode encontrar No site da Unifra A pintura É uma forma transparente De mostrar o quanto é bela A arte com tintas Acompanhe Do dia 18 de novembro A 5 de dezembro Os santamarienses Puderam conferir A exposição Transparências 2 A parceria foi feita Pela imobiliária Casa Sua Imóveis O ateliê Aquitetas E com a artista Plástica Helena O projeto aconteceu Devido a uma grande amizade E também como forma De reconhecimento Do trabalho de Helena Que nos conta Como produz Suas telas Eu tenho procurado Desenvolver técnicas Que eu tenho aprendido Aí busco em fotografias Em recortes Em cores Monto através De montagens Helena dedica-se A pintura de tela Desde 2008 Com orientação Da também artista Plástica Marília Chartune Hoje ele é membro Da Associação Dos Artistas Plásticos De Santa Maria E nos conta mais Sobre as obras expostas Trabalho com o abstrato Que é uma coisa Que eu tenho Um trabalho Que eu tenho facilidade De fazer Que eu gosto muito Gosto das cores As paisagens Que o público gosta bastante Eu ainda não tenho Muitas Mas o pessoal gostou Das minhas Paisagens E o floral Que eu gosto muito também Junto com o abstrato Não um floral bem definido Que ele fique um pouco Abstraído Assim né A décima edição Do Santa Maria Vídeo e Cinema Ocorreu na cidade Na semana que passou Este ano O evento trouxe O tema Recomeçar sempre Uma das novidades Foi a cobertura Através da internet Feita ao vivo Pela TVO A abertura oficial Foi realizada no primeiro dia Com um coquetel De lançamento Do longa-metragem Última Estrada da Praia De Fabiano Souza O público que compareceu Na cooperativa Dos estudantes De Santa Maria A SESMA Pôde conferir Mostras de curta E longas metragens Videoclipes E outras atrações Hoje eu e meu colega Queremos agradecer Pela companhia De vocês Todas as segundas-feiras E nos despedir Porque vamos entrar Em férias Eu em especial Quero agradecer A todos Por ter feito parte Da equipe Do Telejornal da Unifre Como câmera Repórter E apresentador Eu me formo Ano que vem E estou com novos Projetos em vista Queremos desejar A todos Um ótimo Natal E um próspero ano novo Eu volto para trazer Mais informações Para vocês No início do ano letivo Em 2012 Na próxima semana O Jornal da Unifre Está de volta Com a jornalista Francine Boijin Aqui na bancada E o Jornal da Unifre Fica por aqui Se você quiser Se comunicar com a gente Envie um e-mail Para telejornal Arrobaunifra.br Uma boa semana A todos vocês Até o ano que vem Tchau Tchau Tchau